E aí, Natália? Quanto tempo? Cláudio! Quanto tempo mesmo, hein? Tá sumido, hein? Pois é, correria aí do dia a dia, né? Deixa eu te falar, resolvi seguir aquela dica que você me deu. Ah, é? Não tô acreditando. Então você finalmente começou a academia. É, assim, comecei mais ou menos, né? É, como assim mais ou menos? Ou começa ou não começa. Então, é que você me disse que era pra começar aos poucos, né? Então eu tô indo bem devagarzinho. Ah, então tá certo, é isso mesmo. Bem devagarzinho, aos poucos. Mas e aí, me conta, você tá indo quantas vezes na semana? Ué, na semana passada, eu fui lá pra saber onde é que ficava. Aí, essa semana, agora, tô acabando de voltar de lá, porque eu fui saber quanto que custa. Aí, na semana que vem, eu vou fazer matrícula. Eu falei que era devagar, mas nem tanto, né? E aí, eu vou começar rapidinho. Méu? 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 Obrigado.